Não Eu preciso ouvir agora, já que eu me envolvi Se existe alguma chance, deixa eu te fazer feliz O destino do amor e da paixão me trouxe até você Quando o amor invade o coração sem avisar Não dá nem tempo pra gente pensar Se o certo ou o errado acontecer Deixa eu te amar Não quero mais viver de solidão Me ajude a encontrar a solução Pra esse amor que eu sinto por você Eu respiro Você Você Eu só penso Eu só penso Em você Sim Eu preciso ouvir agora, já que eu me envolvi Se existe alguma chance, deixa eu te fazer feliz O destino do amor e da paixão me trouxe até você Quando o amor invade o coração sem avisar Não dá nem tempo pra gente pensar Se o certo ou errado acontecer Se o certo ou errado acontecer Deixa eu te amar Não quero mais viver de solidão Me ajude a encontrar a solução Me ajude a encontrar a solução Pra esse amor que eu sinto por você Eu respiro Você Eu só penso Eu só penso Eu só penso Em você Não quero mais viver de solidão Não quero mais viver de solidão Não quero mais viver de solidão Não quero mais viver de solidão